A Sueli também, Sueli Farias, disse que a vinda dos extraterrestres seria mudar nosso DNA em favor dos demos. Ela é de Jundiaí. Mandou abraços. Abraços. Veja bem. Falando muito claramente, nós somos produtos do que nós chamamos de seres de fora. Sejam seres extraterrestres desse universo ou seres extrafísicos de um universo vizinho. No tempo em que os portais entre esses dois universos estavam abertos, eles iam para cá, então terminaram junto com os de ordem biológica, construindo essa evolução que a gente percebe aqui na Terra, que teve lugar nos últimos 400 milhões de anos, desde a explosão cabriana, que ocorreu há cerca de 540 milhões de anos, quando a vida unicelular passou para o estágio de vida pluricelular. Isso foi no mar. Só que há cerca de 300 e poucos milhões de anos, essa vida saiu do mar, veio para a Terra, surgiram os anfíbios, os répteis. Depois, o cérebro reptiliano foi, pela evolução envolvida pelo cérebro límbico dos mamíferos, depois os primatas. Então, assim, esses últimos 300 milhões de anos, em que ocorreu essa coisa que nós conhecemos chamada evolução, eu tentei reproduzir isso de forma muito crítica, num livro chamado Nem Deus, Nem Javé, Nem Darwin, em dois pontos, a evolução possível, tentando contar isso aqui, mas de uma forma muito singular. O fato é que nós, humanos, esse tipo de corpo que a gente tem, emergiu nos últimos 500 mil, 400 mil, 300 mil anos, ainda que não fôssemos racionais, mas do tamanho do cérebro que hoje a gente tem, com 100 bilhões de neurônios lá dentro, que foi o Homo erectus, que basicamente definiu isso há cerca de um milhão de anos atrás. Aí, desse Homo erectus, parece que o Homo, os Homo, Nindertal, Homo sapiens, que somos nós, várias espécies foram surgindo. Então, assim, nós somos produto, ou subprodutos, de uma série de interferências, e de acasos, e de misturadas, misturadas, genétricas, que ou tornam a dizer, ou acaso, ou alguém fez para que a coisa saísse desse jeito. Então, o DNA do ser humano, o DNA de um cavalo, o DNA de um cachorrinho, o DNA de um macaco, o DNA das espécies, mamíferas para cá, talvez reptilianas, mas principalmente as mamíferas para cá. Parece que a Terra sempre foi um tipo de aquário, de jardim, em que a turma jogava aqui os DNAs para ver o que ia dar. E desde os mamíferos, que... Essa coisa chamada ressonância límbica de um mamífero se preocupar com o outro, uma mãe mamífera se preocupar com o seu filho, coisa que os répteis não tinham, Então, assim, desde que os mamíferos surgiram nesse sentido de ressonância límbica, então vamos só estabelecer um parâmetro de 60 milhões de anos para cá. Quando um cometa caiu na região de Yucatán, no México, destruiu os répteis, os dinossauros, aí os mamíferos tomaram conta do planeta, só que os mamíferos já existiam um pouquinho mais antes disso, mas deixa eu falar. Então, esses últimos 60 milhões de anos, nós, os mamíferos, que foram evoluindo para primata, primata superior, e nós, o Homo sapiens, somos a última espécie, a mais atualizada desse processo, tudo isso aqui importa para seres extraterrestres e seres extrafísicos. Na hora em que alguém compreende o Mahabharata, e eu vou ver se me dedico a esses tempos, aos dias finais da vida desse corpo, a fazer um tipo de releitura, porque é preciso ser explicado para a atualidade. E os irmãos hindus parecem que não vão mesmo conseguir fazer isso. E isso há mais de 15 anos que eles me solicitam para eu fazer. Então, vou tentar fazer isso, tentar explicar, mas lá no Mahabharata tem coisas absolutamente pontuais, importantes, e nem o conhecimento oriental consegue criticamente entender, e o ocidental é que não consegue mesmo, porque não tem cultura para entender aquilo lá. É tanto preconceito no olhar ocidental que não se consegue perceber. Mas aquilo que Rupert Sheldrake, outros cientistas, chamam de campo mórfico, no próprio Mahabharata, em uma certa descrição, você começa a notar que demos, seres metamorfoseáveis, demos que existem no universo vizinho, de lá estavam criando coisas e, através dessas coisas, manipulando a vida de espécies que surgiam no lado de cá. É o que a gente chama, nas palestras que eu tenho explicado, o projeto Tal, que explica como a vida veio desse universo antimaterial através de um código, fecundar os mundos desse nosso universo aqui. Então, nesse sentido, sim, nós, os seres humanos, temos o DNA mais moderno desses 13,8 bilhões de anos, ainda que DNA é algo que a gente deve aplicar só à condição biológica, esse universo vizinho não tem nada de biológico, o que é DNA na gente, antes lá, era e ainda é para quem vive lá um código fonte-definidor de vida, que foi assim que Javé criou para ele, mas é um código semelhante ao nosso, o DNA nosso é decorrência desse código. Então, sim, esse código que está no ser humano, compreendam, é o mesmo código que está em qualquer civilização extraterrestre, só que com diferenças, porque cada espécie da natureza terrestre tem o seu genoma. Nós, humanos, o nosso genoma tem 28.869 genes divididos em áreas, a seção HR1, a seção HR2, os genes que nos fazem humanos, os genes que só nós, humanos, temos, os chimpanzéis, nossos primos na árvore genealógica, tem o genoma basicamente igual ao nosso. A gente tem mil e poucos genes que os nossos irmãos chimpanzéis não têm e eles têm coisas que nós não temos. Mas, assim, nós somos esse mesmo código que começou a existir há 13.8 bilhões de anos, nós, humanos, somos ele mais moderno. E no nosso código está escrito e registrado tudo o que se passou, seja no universo vizinho ou nesse nosso universo. Então, sim, o DNA de qualquer ser humano tem uma profunda valia para qualquer outra raça desse universo ou do universo vizinho. Porque nós somos a espécie do momento, nós somos a espécie entre aspas chique, nós somos a espécie mais moderna, onde esse DNA do criador está amortecido na sua parte podre do que se refere à produção de proteínas. Quase 94, 95, 96, 97, 98% e só 2% desse genoma da gente produz proteínas. mas aqui nesse museu que está meio desligado, mas que tem outras funções, que a própria ciência antes chamava DNA lixo, mas sabe que apesar de não produzir proteína, tem mil e uma funções aí, esses seres de fora, eles sabem mexer nisso. Eles têm informações que nós não temos. Qual é o problema de todos esses seres? Eles não conseguem colocar a cabeça deles para rodar de modo a compreender o porquê dessas coisas. E nós humanos conseguimos ter essa concepção de tentar compreender as coisas. A primeira história quem contou foi Vyasa, Krishna do Apayana Vyasa, que é o tal do Mahabharata, que foi pela primeira vez que o pensamento humano foi trabalhado por seres híbridos de modo a juntar A com B para fazer Bach. Porque antes nunca houve alguém que contou uma história. Cada coisa ia acontecendo e assim ficava. Mas juntar para você tentar compreender mas por que fulano fez aquilo com Beltrano? Porque as pessoas sabiam que fulano tinha feito algo com Beltrano, que tal coisa tinha acontecido. Agora, o porquê, o que é que provavelmente levou, quais as consequências que isso traz, isso aí, Vyasa, teve que criar várias versões para o episódio de Kurukshetra, A Guerra Entre os Pandavas e os Cauravas, dentro da linhagem dos Baratas, que é uma linhagem que vem de Daksha, que é uma outra expressão para o chamado Brahma regenerado desses últimos milhões de anos. É quando o DNA, o código fonte-definidor de Brahma tornou-se humanizado e ninguém esperava que isso acontecesse porque ninguém esperava que os humanos herdassem a Terra. Mas aí os portais se fecharam, a turma de lá não pôde vir mais para cá e os humanos herdaram a Terra e nós estamos vivendo isso hoje. Então, os extraterrestres, sim, ficam de olho e mexem no nosso DNA. Mas eles não sabem mexer muito bem, não. Eles só sabem mexer até o ponto que interessa a lógica deles e que interessa ao que na ótica deles pode melhorar a condição da espécie a que eles pertencem. Mas, assim, nesse contexto, o que é que Javé disse lá atrás? Que não está muito claro o que eu tentei explicar no livro chamado Reintegração Cósmica. É que como a Terra se tornou esse jardim onde todo mundo queria meter a mão, ele decretou um isolamento. Então, os seres humanos que começaram a nascer na Terra já surgiram, vamos assim dizer, nos últimos milênios, num planeta em que quem estava aqui de fora Javé tentou expulsar, mas muita gente não saiu, mas ele meio que isolou da convivência com o cosmos para que os humanos jamais pudessem entender a grandiosidade do problema, o tamanho do problema, para poderem ser mais facilmente manipulados por ele e Javé, através das religiões que a gente chama de judaísmo, catolicismo, islamismo, o que seja. É essa a questão. Os ETs também estão meio aí com essa questão de religião. Os ETs querem mais é mexer no DNA humano. Então, sim, infelizmente, somos abduzidos. Muitos humanos já foram levados aqui, vaca, cachorrinho, não tem história boa e nada disso é ético. Tudo isso é do tamanho da natureza de Javé, ou seja, tudo isso é programático, tudo isso é ponte. Jan, esse sono profundo, esse coma do Javé, eu usaria a seguinte metáfora para entender melhor. Seria como se estivéssemos com um carro no piloto automático e dormisse e o carro está indo sozinho. A própria sorte. Ou então uma outra metáfora. Um casal vai com seus filhos numa nave para outro planeta distante, sem ninguém, e deixa os filhos ali e vai embora. seria nós os filhos ficamos nesse planeta sem informação de nada, a própria sorte tendo que se desenvolvesse por si só. Confere esses exemplos? É por aí. Esse é o problema. O réptil ele põe ovos. Uma mãe réptil põe ovos e vai embora. Enterra e vai embora. Ela não sabe se aquele ovinho que ela pôs se surgir um ser dali. E caso tenha surgido, se ela cruzar com um aqui, ela não vai entender que é filho dela. Por quê? Porque na cabeça de um réptil não tem um cérebro tipo esse nosso. Tem gânglios vasais, tem um cerebelo, mas não tem aquilo que no cérebro límbico de um mamífero já tem, que é o hipotálamo, o tálamo, o hipocampo e a amígdala cerebral que permite o eu de um mamífero memorizar e sentir o zelo por aquele outro ser. e o cérebro límbico faz isso. O cérebro reptiliano não faz. Javé é um estágio anterior ao cérebro reptiliano. Então ele não tem como se preocupar com ninguém. Javé não ama ninguém. O discurso dele na Bíblia de amor é absolutamente... É uma generosidade que os cronistas bíblicos... Quem dizia que Javé amava o ser humano eram judeus. Por quê? Porque Javé protegia os judeus e ferrava com o Silisteu, ferrava com todo mundo. Agora, vá perguntar aos outros povos se Javé amava o ser humano. Todos os povos foram destruídos por Javé. Você não, esse Deus é o próprio diabo. É o próprio Elias cortou 450 a cabeça. Pois é. Mas para os judeus, é uma maravilha, é uma maravilha. Virgo. Javé torna a dizer ele não é mau, ele não faz isso por maldade. É porque na cabeça desse ser, seja lá como a gente queira entender isso, não há mecanismos do eu dele, entre aspas, perceber Rogério, perceber Flávio, como sendo seres humanos ou seres individualizados ou em processo de individuação, como dizia Jung, ou seja, de evolução. Javé olha para a gente como uma criatura ferramenta. do jeito que nós humanos comemos cadáveres porque a gente se acha dono de galinha, de peixe, de camarão, de boi, ovelha, e a gente acha isso normal. Nós estamos absolutamente condicionados a esse tipo de predação e de necrofagia e a gente acha normal. A gente não se culpa por isso. Essa é a questão. São estágios de evolução e de percepção de consciência. Nós humanos, muitos humanos, já não comem nada disso porque se sentem mal no campo da consciência. Então, já tem uma posição mais sofisticada, mais requintada. um ser humano pode fazer isso, mas um mamífero não pode, um réptil não pode, Javé não pode. Não, mas Javé não se humanizou? Não, ele está em processo de humanização. Então, parte do modo de ser dele é como se fosse humano, mas ele ainda é anterior ao reptiliano. Então, sim, é aquilo que você disse na sua metáfora, na sua visão que você forneceu com o seu exemplo. ele não nos carrega no colo como a gente pensa que tem um Deus nos carregando no colo. Ele simplesmente criou um problemaço, faliu, criou criaturas para delas se servir para que estas resolvam o problemaço que ele criou. Mas ele não ajuda as criaturas dele a resolver o problema, ele aumenta o problema o tempo todo. Aí, quando ele dorme, aí a gente pode trabalhar, entendeu, Flávio? Quando ele dorme... Vou tirar um soninho. O espírito que me anima, ele está vinculado a um grupo que, ao longo dessa história universal, a cada vez que Javé cai no sono, eles aproveitam e fazem umas traquinagens, vamos assim dizer. Então, o espírito que me anima tem promovido umas traquinagens e isso que Rogério está fazendo agora é uma continuação da traquinagem da agenda dele. eu, Rogério, não sei de nada. Não sabia nem que Javé ia se desativar e pegar do som de novo. Mas ele já sabia. Porque é um processo... Então, é difícil a gente conversar isso aqui. Mais tempo que ele está no cochilo? Começou em 2018. Está no começo do som. Na verdade, apagou, apagou mesmo, parece que foi em 2020. E isso vai durar um bom tempo. Aí os anjos de Javé ficam obedecendo a agenda que receberam dele ao longo do tempo. E se isso estiver errado ou não, mas ninguém muda isso. Porque os anjos, eles não têm consciência crítica. Então, fica... É uma estultice impressionante. Por isso que não funciona. Chegam as orações, os anjos dizem assim, ó, seguinte, o chefe está dormindo, tem uma plaquinha ali, não perturbe. Não é bem dormindo, não, mas tudo bem. Digamos que seja um soninho, um cochilo. Nós humanos somos privilegiados. Olha, com toda essa confusão ao nosso redor, a gente dorme, a gente descansa, a gente consegue amar uns aos outros, a gente consegue sonhar, a gente se auto-engana. Nós escrevemos poesia, fazemos música, produzimos filmes maravilhosos, bate-papo com os amigos, a pessoa que a gente ama. Nós, humanos, temos várias faces na nossa vida que esses seres não têm. Javé não tem um amigo, não tem como ninguém ser amigo de um traste daquele, cara, não tem como. Esses clones, não existe essa coisa de amizade. Amizade é a coisa mais comum que existe entre os seres humanos. Entre esses seres não tem amizade. Então, nós, humanos, nós somos maravilhosos. maravilhosos. A condição humana, ela é problemática porque carrega o código podre dessa história toda, mas se o eu humano souber administrar o seu próprio código através... Aí a gente tem o mental, mas tem diversas linhas de yoga para... As religiões é que deveriam ser humano, ensinar o ser humano a fazer isso. Mas pioraram a coisa. Mas aquele ser humano que consegue ser gestor de si mesmo e que entende que ele é um co-autor da vida, não é só alguém passivo que paga dízimo ou compra caneta santificada pelo pastor fulano de tal, ou fulano a linha de Jesus, e seja óbvio... Olha, isso aí é santificado. Guarda aí para a gente. Duas. É, tem duas aqui. O poder está nelas. Nós, humanos, precisamos contribuir com esse ser chamado Javé e o nome disso, na cabala, chama-se ticum. É o reparo que nós, humanos, precisamos fazer no enredo e no roteiro da evolução no âmbito desse universo, porque o criador faliu. Então, nós é que temos que carregar no colo Javé e o fazemos isso porque carregamos o código dele no nosso corpo e o nosso eu é que toma conta. Quando você sabe disso e consegue fazer isso bem, ok, é isso que as civilizações extraterrenas ficam observando, certos seres humanos, que já conseguem fazer isso. aí os homens e mulheres que já conseguem, conscientemente ou não, você não precisa nem saber que Javé existe, nem que tenha essa maluquice, nem nada. Você só tem que, como ser humano, usar o seu senso crítico e perceber que tem algo de muito errado com que as gerações estão passando umas para as outras e criar o seu próprio código filosófico de conduta e pôr a dignidade como sendo a sua maior preocupação. Porque se em tudo que você for fazer você se perguntar é digno de minha parte fazer isso? É digno de minha parte esse pensamento que está surgindo na minha cabeça e eu assumir isso como... Não, não é digno. Na hora em que você faz isso, você não precisa da crença em Deus para que Deus faça isso por você, para que Jesus faça isso por você, para que alguém faça isso por você. As religiões, tudo que fazem é botar a gente para rezar. E a dignidade? Então, se nós humanos usarmos do nosso conhecimento filosófico e trabalharmos a dignidade como conceito supremo do nosso código de vida, nós poderíamos dispensar quaisquer outros livros, quaisquer outras crenças, basta que o ser humano pergunte a si mesmo todo dia antes de dormir, eu agi dignamente hoje? Eu errei com fulano? Putz, errei, eu preciso pedir desculpa. Não, eu não vou conseguir pedir desculpa, pelo menos eu vou tentar não errar mais. Alguma coisa que mostre para você mesmo que você está melhorando e que você tem a capacidade de perceber seus erros. Na hora em que você faz isso, a luz da sua alma se acende e o humano passa a ter brilho próprio. Aí os extraterrestres veem o DNA dessa pessoa produzindo proteínas que ninguém mais na Terra tem, soltando fios e ilumindo outros fios que estavam soltos no sentido de criar uma nova genética, um novo padrão. Não é ter que vir lá de fora manipular para dar uma nova proteína, não. É a atitude da consciência humana que produz novidades. A gente já falou do genótico da gentileza que não existia no código do genoma humano e que de 12 mil anos para cá passou a existir porque algum ser humano decidiu ser gentil. Bom, quando ele teve a ideia, o RNA mensageiro surgiu na célula dele, foi atrás no código dele e disse que aqui não tem nada de base química que sustente essa novidade que a cabeça do ser humano aqui que eu estou se vindo de RNA mensageiro está pensando eu vou ter que provocar uma mutação no DNA aqui para poder guardar essa sensação de gentileza. Aí promove a mutação foi assim que o genótico surgiu num ser humano há cerca de 12 mil anos. Aí ele foi gentil com outra pessoa, essa outra pessoa se encantou com a gentileza, também promoveu a mutação no seu genoma, esse homem e mulher transaram, o bebê que nasceu já nasceu com o genótipo GG. Hoje em dia, melhor dizendo, perto do ano 2000, quando a ciência percebeu isso, foi feita uma pesquisa. E o que é que se percebeu? Um terço da humanidade tem o genótipo GG nos seus 28.869 anos. Um outro, um terço da humanidade, tem um genótipo chamado AG, que é mais ou menos gentil. Mas tem um terço da humanidade que, nesse lugar do genoma, em vez de ter o GG ou AG, o genótipo é o AA. Ou seja, é a turma que é da grosseria. Só sabe se é grosseiro. Então, não é Deus que move o ser humano, não é blá, 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 Jesus. Não é isso, é a consciência de cada um. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso.